A crise grega é motivo de debate há mais de um ano. Políticos, analistas e meios de comunicação do mundo inteiro estão de acordo em uma das causas. Possibilidades que não chegam às cidades como Preveza, no norte do país. Este é o hospital público. Como na maioria dos centros sanitários, as autoridades reduziram em 40% o orçamento que já não permitia uma infraestrutura moderna. Com a crise, aumentou o número de pacientes no hospital e estamos tentando enfrentar essa situação com os recursos disponíveis. Acho que até agora conseguimos com sucesso. Os pacientes não percebem esse sucesso. Um estudo recente da revista Delance revela a falta de pessoal de produtos médicos e inclusive denuncia subornos para contornar a lista de espera. Bem na época em que precisaríamos dos melhores serviços sanitários, devido aos resultados da crise, todos os serviços estão sendo desvalorizados, levando a situações graves no atendimento médico, principalmente para os trabalhadores mais pobres. Um banheiro é compartilhado por 15 quartos e os 40 pacientes deste corredor. Sem portas, sem calefação, com urinários estragados e sem enfermeiras suficientes, seria uma autêntica odisseia para mulheres como essa. Com problemas no quadril e diabetes. Mas o motivo dela não poder ir ao hospital é muito mais simples. Não tem dinheiro suficiente. No nosso país existe uma crise humanitária. Grande parte da população não tem previdência social e por isso não pode ter saúde pública. Por isso decidimos criar este centro social baseado na participação voluntária, não só dos profissionais da saúde, mas também de diversos cidadãos. Ajuda as pessoas na vida cotidiana, formando um escudo de proteção para que possam resolver seus problemas de saúde, para que mantenham a dignidade e para que entendam que não estão sozinhos na sua luta pela sobrevivência. Uma luta que continua, assim como os cortes. Agora o governo vai reduzir em 40% as pensões por invalidez. Rodrigo Hernandes, Telesur, Grécia.